Eu acho que ela quer o corredor do cigarro, não sei não mano, não sei Quem tá fazendo a onda? O whisky tá no ponto, põe o gelo Minha puta não vai na riancho, eu Escondendo a minha cara de bala, claro Baixinho na régua tá meu cabelo A navinha parece até um modelo Ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina, ela só pede pro jogador Calma, calma lá Fumo na blanche de mistilo Ele, tá pronto que eu tenho o estilo Ela, molhada, parecendo nilo Tô bago de gato, eu vou mais junto Fumo essa planta, na hora eu cochilo É que meu mano só pega o de quilo A fonte eu mantenho o sigilo Negos não podem dar vacilo Encanta essa parte da moca Meus nego não fode com coca Apenas chivas e maconha Na make certeza que poca Rezinha que só tem maloca Vacilando, vai na tua porta Sua rima parece até morta Corpo se ninguém se encontra Mais autêntico, cê sabe quem Eu sou rio, mas você não é o quem Quem faz a onda? Cê sabe quem Quem é o momento, você sabe quem A minha amada, dou grito e presente A minha amada, dei bolsa na frente Com esse otário, eu não sou conivente É que vacinal, na hora não é presente Todo esse cash virou recorrente Gastou com lins, sporadicamente Ele tá puto, infelizmente Deixo pra trás